Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, galera, e as novidades da moeda Baby Doge Coin. O que vocês pediu a gente vai estar trazendo aqui, né galera? Lembrando, pessoal, fique de olho na moeda Baby Doge porque ela está no melhor preço, tá? Ela está em acumulação, né? Como assim acumulação? Ela está no gráfico que a gente está olhando, pessoal. Eu peguei o gráfico dela de toda a vida dela, toda a trajetória, né? Essa regiãozinha aqui, pessoal, está em acumulação. O que significa isso? Significa que futuramente vai ter um pump, né? Mas como assim? Olha aqui, ó. Aqui teve acumulação e estourou, não teve? Então, a mesma coisa teve aonde? Aqui, ó. Depois ela deu um estourinho aqui. A mesma coisa foi o que aconteceu nessa regiãozinha aqui, ó. Depois deu um pumpzinho. Esse é o segredo da moeda Baby Doge Coin no futuro, tá? Toda moeda que você pegar a vida dela, se ela acumulou muito, ela vai estourar. É assim que ela faz, ela acumula e estoura. Acumula e estoura, tá? Queria dar um zoom máximo aqui, mas dentro daqui não consigo, né? Só para você entender melhor, para você ver isso aqui. Olha aqui, ó. Dando um máximo aqui para você ver, ó. Então, Baby Doge aí, pessoal, questão de tempo aí. Eu falo para vocês aí. Quem quer ganhar dinheiro agora, que é a oportunidade que ela está barata, né? Primeiro, vamos para as novidades. Olha aqui. Criptomoeda Bitcoin avança 0,2% e volta aos 28 mil dólares, né? Com Fed e Payroll, né? Payroll aí do radar. O que significa Payroll, pessoal? É tudo a primeira sexta-feira do mês. Toda primeira sexta-feira do mês tem uma grande reunião, um evento no Estados Unidos, pessoal. E esse Payroll aqui pode ser bom ou pode ser ruim, né? Então, amanhã o mercado pode estourar ou pode dar uma queda brusca. Então, amanhã quem opera o trade sempre tem a cautela, né, pessoal? Então, isso aqui é bom você estar acompanhando. E lembrando, tá? Dogecoin tem baleia aí acumulando Dogecoin, tá? Será por quê? Porque é a Lomosca, ele twitter, né? Então, se vocês analisarem, olha aqui, ó. A logo da Dogecoin aqui, beleza? O que eu faço, pessoal? Olha o mercado. O mercado como que está nesse exato momento. Tem moeda dando um pump legal, né? Ah, mas a Doge está caindo. Está caindo porque alguém está fazendo venda. Normal. Por quê? Ela deu um estouro de alta, né? Agora, a moeda é MKR, ING, ANEL e ACAS, tá? Está numa alta legalzinha, tá? A gente está acompanhando. Só que se você ver a Baby Doge, pessoal, a quantidade de holder, 1.720.000 holder. Como que uma moeda dessa vai dar ruim, pessoal? Não tem como dar ruim, tá? Ah, mas por que não estouro aqui? Todo mundo fica bravo falando, né? Porque o supply dela é muito grande. Todo mundo sabe que esse supply, enquanto não queimar pelo menos 65% a 70%, não vai dar muita diferença enquanto não está em grandes corretoras, né? E vamos para a novidade. Baby Doge, pessoal. Baby Doge é lua. Eu falo para vocês, sente-se, fique tranquilo, compre barato, né? Ó, o projeto mais mencionado no Twitter, né? Baby Doge, né? BSC trazendo. Baby Doge foi uma das moedas mais visitadas globalmente, de acordo com a Core Mart Cap, né? Relatório do primeiro trimestre. Então, tá aí, ó. Então, a moeda aqui no mundo inteiro está sendo muito bem falada, né? Navistock fez parceria com Baby Doge Swap para bloquear 12% do seu suprimento por um ano, né? Olha que coisa boa, né? Então, Baby Doge, em questão de tempo, vai entregar o que promete, né? Só que aí a galera fica aí, vai lá, compra R$500 de criptomoeda, de repente cai, aí fica valendo R$100, R$150 aí, que derreteu o mercado, né? Por isso que eu falo, para de ficar comprando moeda, pessoal. O que você tem que fazer? Achar uma fonte de renda para comprar moeda, né? Mas sem ficar tirando dinheiro do seu bolso. Olha aqui. Aqui foi uma análise, pessoal. Passei essa análise do nosso grupo VIP de sinais ontem, né? Quem acompanhou. Pessoal, eu falei, rompendo aí, ó. Vai buscar o nosso alvo, que é essa linha amarela. O que aconteceu? Buscou, né? E aí, o que aconteceu aqui? Tivemos uma outra venda, né? Vamos puxar aqui para ver, ó. A venda foi aonde? Na região meia 78 da Fibonacci aqui. Olha aqui. Falei, pessoal, buscou aqui. Vamos esperar buscar. A gente entra vendido. Entramos vendido. Olha aí, que coisa linda, né? Tem outros também aqui, ó. Tem outros. A gente sempre está fazendo aí. Eu falo para vocês, pessoal. Se preparem, porque esse projeto aí é muito bom. Muito bom. Se você saber operar aí, pessoal. O grupo Futuros aí, apenas aí, pessoal. Apenas quantos? R$55,00 mensal aqui. Aqui foi outra entrada, tá? Rompeu a nossa região e veio buscar aqui a linha amarela perfeitamente aí. Bem próximo aí, né? Outro gatilho. MTL. Olha que coisa linda aí, ó. Mesma coisa, ó. Olha aí, ó. Rompeu a nossa região. Volume de força. Entramos comprados. Buscou a linha amarela. E olha aí. Ah, mas será que... Olha aí, ó. Isso aqui é pessoas que entram no nosso grupo VIP, né? Se você saber operar, pessoal, você vai ganhar dinheiro. O problema é que tem muita pessoa gananciosa que quer fazer do jeito dela, né? A gente passa tudo certinho. E outra, bateu sua meta, só opera no outro dia. É assim que funciona. A gente passa de 3 a 5 sinais... De 3 a 7 sinais por dia. Lembrando, apenas R$55,00 mensal. Depois vai voltar o preço normal, né? Olha outra gatilho de lenda. E esse pump aqui que eu mostrei pra galera. Isso aí que é o grupo VIP. Apenas R$55,00 por mês, hein, galera? Querer fazer parte, ter uma grande oportunidade, tá? E Baby Doge, como você já sabe, Baby Doge é lua, tá? A esquema não para. Se você acompanha a Baby Doge, não para, né? Então, o que eu falo pra vocês? Agora é a hora de vocês aproveitar pra comprar a Baby Doge. Porque depois que subir, não adianta chorar vingar, tá, galera? A esquema está melhorando, tá? Mas tem que ser a esquema de 4 trilhões, como todo mundo já sabe, né? Mas, vamos chegar lá. O volume nas últimas 24 horas caiu, 24%, normal, né? Porque o mercado deu uma quedinha. E Baby Doge aí tem que ter grandes listagens. Estão falando aí da Cucoin, hein? Será que é verdade? Vamos aguardar pra ver, né? Espero que vocês gostou. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Valeu! Tchau, tchau.